A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós celebramos na igreja inteira o Dia Mundial do Enfermo. E é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. É um fenômeno impressionante quando se visita o Santuário de Lourdes na França, a quantidade de enfermos que estão ali naquela praça diante do Santuário. Uma vez, eu perguntei a uma pessoa que estava na cadeira de rodas, o senhor vem sempre aqui a Lourdes? E esse enfermo disse para mim, todos os anos, e eu perguntei a ele, você já foi curado? Ele disse, por fora ainda não, mas por dentro, cada ano, uma nova cura que vai se reforçando cada vez mais, porque Deus modifica o meu interior. Ninguém passa em vão perto de Jesus. Daí que o evangelho de hoje, e queremos fazer com que os enfermos de hoje, do nosso tempo, também sejam conduzidos a Jesus, para que ele os cure por dentro e por fora. E nós também sejamos curados. E para tanto, contamos hoje com a intercessão de Nossa Senhora, no título de Nossa Senhora de Lourdes. Palavras de Vida Eterna.